Quais são as ferramentas que o personal precisa dominar para aumentar as chances de sucesso na profissão? Bom, a primeira delas é a comunicação. O personal precisa saber se comunicar. E hoje existem vários tipos de comunicação, né? Existe, por exemplo, a comunicação escrita. Você precisa saber escrever. Imagina você mandando um e-mail para um cliente que é médico ou advogado com erro de português. Você precisa saber conjugar o verbo. Você precisa colocar o R no meio do verbo na hora de escrever, né? Porque às vezes a gente erra. Não coloca. Você precisa saber elaborar bem as sentenças, colocar as pontuações adequadamente. Isso no e-mail ou mesmo na mensagem de WhatsApp. Não dá para ter erro de português com uma mensagem de WhatsApp. Isso dói quando a gente lê e percebe o erro, não é mesmo? Outra forma de comunicação é a verbal. Você precisa saber falar. Você precisa saber mais uma vez conjugar o verbo enquanto fala. Você precisa evitar de usar gíria com determinados clientes. Você precisa evitar de falar palavrão. Imagina você usando gíria com idoso ou com idosa. Não cai muito bem. Outra comunicação que existe é a comunicação não verbal. A forma como você se veste, a forma como você se apresenta, a sua postura profissional em determinadas situações. Não é? Você precisa estar o tempo inteiro focado no cliente. Você precisa ter uma roupa bacana. Não precisa estar com aquele cheiro de macaco morto no final do dia. Não é importante tomar um banho durante o dia entre as sessões. Outra coisa também, além da comunicação, é uma coisa fundamental é você praticar aquilo que você vende. Ou seja, um personal que não faz exercício, que é sedentário e que não capricha muito aí em relação ao cuidado com o próprio corpo, fica mais difícil do cliente confiar. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Você confiaria num veterinário, levar o seu pet aí no veterinário que não gosta de animais? Não, né? Você levaria o seu pet no veterinário que não tem pets? Não, né? Você, por exemplo, iria se consultar com um dentista que tem os dentes podres? Não, né? Então, da mesma forma. Não dá pra você vender exercício se nem você faz o exercício. É muito complicado. Então, pra você vender o exercício, você tem que gostar de praticar o exercício. Mesmo porque a prática do exercício vai te ajudar muito a trabalhar com mais exatidão na prescrição do movimento. Porque você já vivenciou esse movimento no próprio corpo. Então, você tem aí uma expertise corporal pra errar menos durante a prescrição e pra acertar mais durante a correção. Outra ferramenta fundamental pra você aumentar as chances de sucesso, né? Além da comunicação, além de consumir o peixe que vende, é também você trabalhar estudando o tempo inteiro. E trabalhar estudando é bom, mas é verdade. Você tem que estudar. Porque na área da saúde, as coisas mudam constantemente. Então, você precisa estar a todo momento atualizado. O ideal mesmo é que você domine a língua inglesa. Porque hoje, a língua da ciência é o inglês. Aqueles profissionais que dominam a língua inglesa, pelo menos a leitura, não é? Eles já saem na frente daqueles profissionais que não dominam. Porque eles têm acesso à informação de ponta. Mesmo porque é um livro pra ser publicado hoje, quando sai o livro, ele já tá desatualizado em torno de dois a três anos. Porque tem livro que às vezes demora até mais do que isso, dependendo aí do conteúdo do livro, de como é que foi as correções e de como é que foi o andamento do cronograma da editora. Então, basicamente, você dominar a língua inglesa, você tem acesso à informação de ponta. E é claro, né? O fato de você, de repente, não dominar a língua inglesa, é tudo bem. Você pode ter acesso a artigos em português. Mas, mais uma vez, o primeiro escalão, o top, o padrão ouro, foi publicado em língua estrangeira, em inglês. Então, essas três ferramentas, elas são fundamentais. É claro que existem outras mais, mas essas três ferramentas, elas são importantes, né? Comunicação. Existem vários tipos de comunicação. Você consumir o peixe que você vende, você dá o exemplo. E, é claro, você se manter sempre atualizado. Espero que tenha ajudado. Beijo no coração e até o próximo vídeo.